E aí, ó, quero agradecer ao pessoal da ME Concreto, Concreto para lajes e pisos. Quero agradecer demais ao pessoal da ME Concreto. Se fosse o pessoal da ME Concreto, nós estávamos aí, ó, no sol quente, ó, agora, fazendo massa para bater a laje. Agradecer ao pessoal da ME Concreto. Se não for eles, nenhuma laje é batida. Se não for eles, nenhuma, não for eles, nenhuma, não for eles. Vai com Deus!